Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Parando do lado Esse é o Luan Gomes Ele é mesmo Esse mulher que é foda Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E você vai ser de falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Chama, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Chama, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Parando do lado Esse é o Luan Gomes Ele é mesmo Esse mulher que é foda Pá, pá, pá... identify como batê Porque não vai ser